O meu amor é teu E se já for, valeu E se já for, adeus O dia amanheceu Levante as mãos para o céu E agradeça se um dia encontrar Um amor Um lugar Pra sonhar Pra que a dor possa sempre mostrar Algo de bom O meu amor é teu O meu desejo é meu O teu silêncio é um véu E o meu inferno é o céu Pra quem não sente culpa de nada E se não for, valeu E se já for, adeus O dia amanheceu Levante as mãos para o céu E agradeça se um dia encontrar Um amor Um lugar Pra sonhar Pra que a dor possa sempre mostrar Algo de bom O meu amor A díento Viva A díento Saíra E aí O meu amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto